Pensa num cara que anda feliz Pra cachorro, mas pensa assim Num cachorro pra lá de feliz Desde que te vi Que o chão não tem fundo Que o céu não tem fogo Cantarão e morro de rir Todo feliz comandou Numa Copa do Mundo No fim do segundo tempo da prorrogação Desde que te vi É farra pra tudo Tem funk do morro Do fundo do meu coração Tão raro de se ver Param pra dizer Quero ver quem vai me impedir De sorrir do par e até o parar Pensa num cara que anda contente pra burro Mas pensa num burro contente que nem o sacri Desde que te vi Desde que te vi Parede da murros Em ponta de faca Até o caco Que eu dou um raro de se ver Todo contente que nem são os gols de chaleira A saca inteira Quero ver quem vai me impedir Quem vai me impedir de sorrir do par e até o parar Tão raro do par e até o 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 Obrigado.